Deus abençoe meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a nossa leitura de provérbios, estamos provérbios capítulo 13, neste décimo terceiro dia de 31 dias de sabedoria que nós estamos fazendo ao longo desse mês de julho e hoje refletimos logo pela manhã sobre provérbios 13 apenas no aspecto da sabedoria do dia e agora nós vamos então ler também esse texto, então eu quero que agora você preste atenção, se você vai apenas ouvir ouça com muita atenção, se você vai ler junto, leia porque Deus é maravilhoso e ele vai falar ao nosso coração através da sua palavra, então agora eu peço ao Espírito Santo de Deus que encontre no nosso coração a condição de fazer com que aquilo que vamos ler não apenas leiamos, mas que de fato possamos ouvir, ou seja, que possamos aplicar em nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, vamos juntos, provérbios 13, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência, quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, os justos odeiam o que é falso, mas os simples, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça, a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador, alguns fingem que são mortos, opa, versículo 7, alguns fingem que são ricos e nada tem, outros fingem que são pobres e tem grande riqueza, ó mistério aí, as riquezas de um homem servem de resgate para sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais, a esperança que se retarda não deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida, quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado, o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte, o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero, todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez, o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso, o anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade e a recompensa, mas a prosperidade é a recompensa do justo, o homem bom deixa a herança para os filhos e filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde, quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos, esta é a palavra de Deus e eu peço agora o Espírito Santo de Deus, quanta riqueza a gente passou por ela aqui nessa leitura panorâmica, mas que algum desses versículos aqui possa ter falado ao seu coração e que você possa aplicá-lo em sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. 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 Amém.